Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer, gente, 5 perfumes do Boticário super, super elegantes aí pra vocês usarem em qualquer ocasião, tanto no dia a dia, quanto no happy hour, quanto numa festa Trouxe esses perfumes que eu gosto bastante, que eu até mostro bastante aqui Um deles tava esquecidinho e agora eu já botei pra frente pra usar, porque ele tava esquecidinho E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se você não compra o Boticário com revendedora eu te indico a Jussales, minha amiga, que eu sempre deixo o contato dela aqui embaixo que é arroba itjussalescosméticos, ela vende o Boticário, Eldora, quem disse Berenice ou I É, isso mesmo, isso mesmo Ela vende todas essas marcas, então ela pode fazer aí um combão pra vocês e vocês podem negociar com ela, talvez um frete, um brinde, dependendo do valor da compra Tá bom? Vamos lá, vamos começar? Eu vou começar, gente, com um que é bem chique mesmo e que eu não gostei dos flankers dele e gostei dele Gostei muito dele, mas eu não gostei dos outros que lançaram Então eu só tenho ele na coleção E assim, todas as vezes que eu ia até o Boticário eu não via nada demais nele, não via nada demais Até que um dia eu resolvi comprar no escuro Escuro entre aspas, porque eu já tinha sentido, mas eu não tinha sentido muito bem Comprei no escuro Comprei com a Ju e recebi lá em casa Lá em casa, porque foi na época da pandemia ainda Que a pandemia tava, né, mais forte E aí, gente, que delícia É esse aqui, o Acordes de O Boticário Esse perfume, gente, ele é um floral levemente assabonitado Mas é bem leve, assim Ele é muito gostoso pra se usar Ele não incomoda Todos esses perfumes que eu vou falar aqui pra vocês Talvez um deles possa incomodar alguém Mas assim, bem pouco, tá? Ele não incomoda Ele é um floral Ele pode ser usado em qualquer estação Ele é um perfume extremamente elegante Extremamente chique pra você usar aí Pra você sair, pra você trabalhar Pode ser sua assinatura Então assim, é um perfume muito gostoso mesmo, tá? E esse negócio, gente, de Ah, eu sinto esse perfume em vários lugares Saiba que na sua pele ele vai ficar diferente do que na pele das outras pessoas Tenha certeza disso Você até pode sentir e falar Hum, conheço esse perfume Acho que sei qual é Só que assim, na sua pele ele vai ter um cheiro diferente Ele vai ter um cheiro Não adianta Vai ter um cheiro diferente Desculpa, gente Eu recebi uma notificação aqui Vamos lá O segundo perfume Que é esse que eu falei Que eu acho Que pode ter alguma coisinha que incomode alguém Mas eu acho ele extremamente chique Todos dessa linha são muito elegantes Muito elegantes mesmo Mas eu trouxe esse aqui Que eu falei pouco dele no canal Não falei Não chegue a falar tanto dele assim Mas é um perfume extremamente elegante Que eu gostei muito de conhecer Foi o Elize Success Que é o pretinho E muita gente me perguntou Se eu achava ele parecido com o Natura Oude Essencial Oude E não, gente Eu não acho ele parecido Eu acho um perfume que tem Sim, tem algumas madeiras e tal Mas eu não acho ele parecido com o Oude Oude não Eu acho que o Oude vai pra um canto Ele vai pro outro completamente diferente Eu acho um perfume também Extremamente elegante E eu acho que assim Se usado no inverno Ele é bem mais gostoso Tá Mas Ou dias mais a menos Coisa do tipo E É um perfume elegantérrimo E assim Ele tem um leve adoscado Tem esse floral Um leve adoscado Mas o amadeirado dele É bem elegante Não é um amadeirado tão fechado Tá É um amadeirado levemente aberto Assim, tá Eu gosto muito desse perfume Outro perfume que gosto bastante também Da linha Lily Que é o Oude Lily Tá Que Esse aqui é uma colônia na real Eu já falei várias vezes pra vocês dele aqui Que é uma colônia Então assim Não vai esperando que ele vá fixar mil horas no seu corpo E nem vai esperando que ele vá projetar horrores Ele não vai fazer isso Não vai mesmo Tá Mas esse perfume aqui, gente Ele é muito gostoso Ele é muito gostoso É Pra você se sente cheirosa As pessoas que passam perto de você Sentem que você está cheirosa É As pessoas que vêm te cumprimentar E etc Eu acho um perfume Pra qualquer ocasião Pra qualquer clima Tá E assim Eu sou uma pessoa que não tenho problema algum Em reaplicar perfume Tá E assim Esse perfume É um perfume que Eu não tenho problema algum Em levar na bolsa e reaplicar Porque eu gosto muito da fragrância dele Outra casa que faz muito dessas coisas Assim É a Giomalone, né E as pessoas não costumam reclamar Porque a Giomalone É Tem esse 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 negócio, né Que é a colônia Que não fixa tanto Não projeta tanto Mas tem aí notas bem sofisticadas Bem chiques E elegantes É Enfim Eu gostei bastante Se tivesse Assim Se tivesse a opção dele fixar mais Eu gostaria Lógico Porque eu gosto de perfume assim Mas a gente tem que entender Que nem todo mundo é assim Tem gente que prefere os perfumes mais frescos Né, gente O que seria do amarelo se não fosse o azul Não é mesmo? O que seria do azul se não fosse o amarelo? Então assim Cada um gosta de uma coisa Não tem Não tem Não tem Pra onde ir Então É Isso aqui é uma colônia Se vocês preferirem Tem esse aqui Que é o Lily Que daí ele já fixa bem mais E você usando com o hidratante do Lily Aliás Com o hidratante acetinado do Lily Até esse aqui Tende a projetar mais E fixar mais Porque daí o cheiro vai misturando Eles tem um cheiro diferente? Sim Eu acho que eles tem um cheiro diferente Sim Na minha opinião, tá E Esse aqui Eu sinto ele bem mais encorpado Um floral bem mais encorpado Ambos muito elegantes Mas esse aqui Dá pra você ver Que ele tem essa vibe mais clean Mais nasce cheirosa Tá Esse aqui não Esse aqui você já sente Que a pessoa está com perfume Já sente que a pessoa está perfumada E Gente Esse perfume é um perfume maravilhoso Ele tem Infelizmente Eu não consegui conhecer Eu não conhecia O Lily quadradão Que as pessoas falam nele Muitas pessoas falam desse perfume Não cheguei a conhecer E assim Eu gosto muito desse perfume Eu gosto muito Do que ele me traz Ele é um floral elegante Ele é um floral Que eu me sinto confortável Eu me sinto bem na minha pele Usando ele Sabe Eu não tenho outra coisa pra dizer Eu não tenho outra coisa pra dizer Eu me sinto bem na minha pele Usando ele Porque você se sente elegante Você se sente confortável Você sente Que você não está incomodando ninguém Ele é um floral muito gostoso Então aí Se você estiver procurando Um perfume Pra você Chamar atenção Porque esse sim Chama atenção Floral Que seja bem elegante Do Boticário Eu Aposto nesse aqui Que é o Lily Eau de Parfum Tá bom? E por último Mas não menos importante Temos aqui Da linha Linda Olha também O que eu mais gosto Assim De todos eles Que é o Linda Radiance Gente Eu acho esse perfume Muito elegante Apesar dele ser Um floral Frutal Ele é um perfume Muito elegante E tomem cuidado Com uma coisinha só Porque ó Teve um dia Eu já contei essa história Aqui no canal várias vezes Teve um dia que eu usei Não me matei De passa borrifada Usei E aí Eu cheguei em casa Eu estava na casa De uma amiga Cheguei em casa Quando eu cheguei em casa Minha mãe estava aqui Em São Paulo Ela falou Nossa Que cheiro gostoso Você está com ele Que perfume você está E eu não lembrava O cheiro Eu estava na casa da Ju Eu não lembrava Que perfume eu estava E era esse aqui Eu lembro até Que eu dei um de presente Para minha mãe E fiquei com um Gosto muito desse perfume Ele já tem um toque Mais frutado nele Se você Se você gosta desse toque Vale super a pena Mas ele Eu também acho Um perfume Extremamente elegante Com esse toque Mais frutado Que deixa o perfume Um pouco mais divertido Tá bom? Espero muito Que vocês tenham gostado Gente Desse vídeo Dessa casa aí De perfumaria Que eu gosto bastante Que é o Boticário Grande beijo Para vocês E até o próximo vídeo Meu povo Tchau, tchau